Música Dizem que surfista não é só aquele que pega a onda, mas sim quem vive a filosofia surf. E esse pessoal que está reunido aqui hoje prova exatamente isso. O surf na internet subiu a serra para conferir o 7º Congresso Brasileiro de Surf. Música Aqui não tem sol, não tem areia e muito menos mar, mas a raiz de toda essa galera está em um mesmo lugar, em meio às ondas. No auditório, olhinhos atentos à bancada, composta por dirigentes do surf nacional e internacional. Em discussão, o sonho de inserir o surf nas Olimpíadas do Rio em 2016. Nós estamos fazendo conversas para que a gente tenha uma apresentação. Eu acho que a gente nunca deve desistir. Eu acho que até junho de 2016, com certeza, todas as correntes do surf vão estar batalhando e tentando para de alguma forma a gente fazer uma apresentação no Rio de Janeiro. E seria importantíssimo, não só para o surf, mas acho que para o Brasil também mostrar, que é uma forma de mostrar as belezas naturais que a gente tem no Brasil. O trabalho do surf tentando esse caminho olímpico seria mais ou menos, se for trazer para a nossa região, por exemplo, o que foi feito nos Jogos Abertos. O surf foi inserido com uma modalidade multiesportiva, junto com vários outros esportes, para mostrar primeiramente que é viável a gente adaptar o surf ao tipo de uma competição multiesportiva. No primeiro momento é lobby, é tentar mostrar ao máximo ao comitê olímpico que o surf é possível ser inserido junto com um evento que reúna mais esportes e não um evento somente de surf. A Baixada Santista foi destacada como um grande polo do esporte. As palavras são de Marcelo Andrade, diretor executivo da Associação Brasileira de Surf. Nós já fizemos eventos grandes no Guarujá, provavelmente deve voltar a ter grandes eventos lá. No passado a gente fez o Brasileiro. Enfim, aquela região ali, Santos-Guarujá, é uma região de grandes atletas, com grandes condições de surf também, boas ondas. E é um lugar que a gente não pode nunca esquecer de realizar, nem de fazer grandes eventos. A arte também teve seu espaço no Congresso. Olha só que curioso! Paula e Tiago são fotógrafos especializados em surf, mas não praticam o esporte. Como será que nasceu essa paixão entre os artistas? A vontade mesmo de fotografar o surf começou em 2007, quando eu fui visitar o festival Uma Surf, que estava acontecendo um evento cultural, que tem todo surf, tem cinema, fotografia e música, né? E a minha vontade mesmo começou ali, porque eu vi as fotos, vi as pranchas e aquilo despertou uma vontade muito grande em mim. Os amigos meus viram meus trabalhos, gostaram. E é muito voltado para a natureza e tal. Então, até os trabalhos de moda que eu faço, eu prefiro fazer em um ambiente de muito mato, muito mar, sol. Então, eles pediram para eu tirar foto deles e eu acabei desenvolvendo, sabe, no dia a dia, convivendo com eles, tirando foto deles. E apresentei meu trabalho para uma galera de surf e tal, e eles curtiram. Ah, agora encontramos um artista surfista. Diz aí, Rafael! Comecei a surfar mais ou menos em 99. E aí, eu sempre fazia desenhinho no caderno, nas aulas, na aula chata, ficava fazendo desenho. Aí, na faculdade, eu fiz design gráfico aqui na Belas Artes. Aí, também, ficava fazendo desenho, aula. Aí, para o meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi fazer um livro ilustrado, com ilustração e fotografia. Aí, foi daí que começou a surgir a minha paixão por ilustração, surf e arte. Rafael Veiga, como todo bom paulistano, desceu a serra, encontrou as ondas e se apaixonou pelo surf. Só que ele não parou por aí. Ele uniu essa paixão pelo surf com a arte. Não é, Rafael? Como que começou esse processo? Conta um pouco. Então, inicialmente, desde pequeno, já desde da minha infância que eu me lembro, meus pais sempre me influenciaram bastante com a arte, né? Sempre com bastante tinta, tela. E aí, na época da escola, eu fui me apaixonando mais pela arte, onde eu tive contato com educação artística, enfim. E aí, depois, eu uni o esporte que eu pratico, né? Que é o surf e o skate também, junto com tudo isso daí. Com a arte urbana, né? A arte street art, arte de rua. Aí, eu comecei a ir para a praia, pegar onda. E aí, eu pegava a canetinha ali no intervalo de uma onda ou outra. Começava a riscar, não passava verniz, não passava nada. Fazia na minha, na dos amigos, enfim. E aí, comecei a fazer alguns trabalhos e não parou mais, né? Até hoje, correndo atrás aí, surf e arte, Brasil. Então, esse foi o Surf na Internet dessa semana. Espero que você tenha curtido, porque semana que vem tem mais Eu Te Encontro. Tchau, tchau.